Olha, quatro pessoas ficaram feridas num acidente na avenida Cruz Cabugá, no Recife, entre os feridos de uma criança de cinco anos. O acidente aconteceu no cruzamento entre as avenidas Cruz Cabugá e Jaime da Fonte, no bairro de Santo Amaro, no Recife. Segundo a CTTU, o motorista deste veículo, que tem placas de Maceió, iria fazer uma conversão irregular, sentido o bairro de Campo Grande, quando acabou batendo neste outro carro, que vinha pela Cruz Cabugá, sentido centro. Quando ele percebeu que a conversão era proibida, tentou voltar, mas não conseguiu. E o pessoal do ônibus já vinha na iminência de ultrapassá-lo, né? Tanto que bateu na lateral do carro dele, e aí foi jogado para o prisma de concreto, vindo a capotar. O motorista do carro prata não sofreu ferimentos. Já no outro veículo, quatro pessoas, entre elas uma criança de cinco anos, tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo SAMU. Eles estavam sem gravidade. Entre as vítimas tem uma criança, né? Isso, uma criança de aproximadamente cinco anos de idade, que é filha do casal do Onix. Nenhum dos dois apresentou sintomas, nem sinais de embriaguez. Você vê aí, foi uma errada, né? O local não era para fazer esse retorno, a pessoa entrou errada, acabou provocando acidente. A Secretaria de Saúde do Estado informou que dos quatro feridos, três precisaram ser levados para o Hospital da Restauração. Um homem, uma mulher e a criança de cinco anos. De acordo com a assessoria do Hospital da Restauração, a mulher recebeu o atendimento e já teve, inclusive, alta. O homem e a criança permanecem internados. O estado de saúde deles é considerado estável.